Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Lídia e junto com os alunos de enfermagem do terceiro ano da FIB estamos aqui para bater um papo com vocês sobre o HPV. Oi crianças, eu sou a Tia Lili e hoje eu vou falar sobre um vírus chamado HPV. Esse vírus pode provocar algumas lesões em nossa pele, na nossa boca e nos nossos lábios, como algumas verruguinhas. Então sempre fiquem de olho em cada região do corpinho de vocês. A transmissão pode ocorrer por contato íntimo, através da mamãe para seu filhinho, ou até mesmo por alguns objetos contaminados, como toalhas, sabonetes e até roupas íntimas. Então meninos e meninas, tomem muito cuidado e não se descuide. E se vocês perceberem alguma coisa diferente no corpinho de vocês, é só contarem para a mamãe, a vovó ou quem estiver cuidando de vocês, combinado? A melhor forma de prevenção do HPV é a vacinação. As meninas, elas devem se vacinar entre 9 e 14 anos, e vocês meninos também devem se vacinar, de 11 anos até os 14 anos. E é bem rapidinho para tomar essa vacina. É só vocês irem até o posto de saúde mais próximo da casinha de vocês, e vai tomar uma picadinha. Depois de 6 meses, volta lá de novo e toma a última dose dessa vacina. Pronto, acabou. Vocês não precisam fazer mais nada. Vocês já estão se prevenindo contra o HPV. A CIDADE NO BRASIL É importante eu imunizar Enquanto o barco é o HPV rola, você se prepara e imuniza, eu tomo vacina, ela imuniza. Enquanto o barco é a menor, você se prepara e imuniza, eu tomo vacina, ela imuniza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL